Olá pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio Danganronper Another Despair Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, espero que vocês tenham gostado do episódio anterior E hoje nós seguiremos com a continuação desse jogo, seguiremos com a nossa gameplay Desse jogo incrivelmente fantástico, é esse fangame que muitos de vocês pediram E então sem mais longas, peço encarecidamente pra vocês, pra deixarem o gostei e deixarem o seu like Que é aquela relação né, você deixa o like, você ajuda o meu canal e ao mesmo tempo você mostra pro YouTube o que você gosta O YouTube te recomenda mais disso aí E sem mais delongas, vamos embora Também se você não é inscrito, comando um clique, se inscrever, aquele negócio básico pra você receber as notificações E vamos seguir Um grande armário, parece que qualquer coisa pode encaixar aqui Eu abri, mas tava vazio Tem uma grande placa de ferro, meu cérebro congela por um momento Por que tem uma placa de ferro na parede? Eu fico pensando por um momento antes que eu percebi que aqui era onde deveria ter uma janela A janela está presa com parafusos na placa, por que? Tá, um relógio, a hora parece um pouco mais às nove Assumindo que o relógio tá trabalhando certo né Se passaram 30 minutos desde que eu desmaiei Esquisito né Tá Um alto-falante É pra anúncio da escola, agora mesmo tá quieto Um quadro negro normal Não tem ponto nenhum se alguém tiver se limpado Uma pequena cabine, realmente muito velha Eu posso ver através dos seus vãos que ela tá vazia O que que é isso? Uma carta? Eu abri a carta misteriosa na mesa A nova vida na escola começou De agora em diante essa escola será o seu novo mundo Por favor, seja uma nova folha Isso é um panfleto? Está escrito à mão Isso deve ser algum tipo de piada Né? Um extintor de incêndio vermelho para emergências Faz sentido, já que é uma escola T1 Mas De alguma forma me dá uma sensação estranha Tá, uma lixeira que tá vazia quando eu olho pra ela Tudo normal né Eu olhei muito em cada cantinho Mas eu ainda continuo confuso Logicamente pensando Isso é como uma escola Então provavelmente é a Hoops Peak Academy Então Alguém me trouxe até aqui quando eu desmaiei Mas Eu não sei porque eu desmaiei pra início de conversa Tinha alguma coisa errada com meu corpo? Ó, certo E os outros? Eu estava com todo mundo Onde eles foram? E mesmo nesse lugar como Hoops Peak Isso é mais confuso do que No canto Isso é uma câmera de vigilância? Isso é normal pra uma escola Mas alguma coisa sobre a sua posição parece fora do normal Começou Ficando aqui pra sempre Não vai me dar as respostas Vamos sair dessa sala Vai começar né mano Eita Ah, ela é Ah, Yuki Achei você Me achou? Espere Akane Onde é que eu estou? O que que apenas aconteceu? Isso Nós não sabemos também Então a gente decidiu discutir a situação juntos De qualquer forma A gente vem até a entrada Agora mesmo Todo mundo está esperando lá Akane Espere Droga O que está acontecendo? Vamos seguir Akane por agora Começou a bizarrice né gente Quando eu entrei No hall de entrada Eu vi os outros estudantes ultimates Todos reunidos Ah, Yuki Você está aqui Chega aí Ei Caras O que aconteceu? É A gente não sabe também A gente acabou de chegar Agora que Yuki veio Vamos colocar em pauta a situação Colocar em pauta Então todos vocês Sim Todos nós perdemos a nossa consciência também E nós estamos aqui E nós viemos até aqui Quando nós acordamos Yuki Nós falamos um pouco antes que você tenha chegado E descobrimos que todos Experienciamos a mesma coisa Então todos nós Desmaiamos ao mesmo momento E terminamos Nesse mesmo lugar estranho Isso é mesmo possível? Não Esse é o porquê Isso aconteceu Primeiro a gente deve Achar uma maneira De sair de onde isso é Esse tipo de Layout Isso não é obviamente Uma escola? Essa é Hope's Peak? Realmente? Então a gente não precisa se preocupar? Idiotas Vocês não sabem O que isso Quer dizer que Significa É Vocês não sabem O que isso significa Para pensar As coisas são muito mais sérias Do que vocês estão esperando Eu concordo com a Mecaro Tem muitos mistérios Deixados Não resolvidos Para fazer uma conclusão Como essa Todo mundo Vocês prestaram Atenção Nesse prédio Aliás As placas de ferro Cobrindo as janelas Eu acredito Que é isso Que você quer dizer Não é apenas isso Eu passei horas Arrumando minha bolsa Na última noite E ela simplesmente Desapareceu Espere Sério? Não Isso deve ser uma grande confusão As minhas mochilas Cheias de tesouros E eu apenas Não vou ter lucro com elas Ei Aquela Aquela Placa de saída Então por que a gente não vai lá E espere as outras coisas se organizarem? Yuki Eu percebo que você não sabe Como Você estava anteriormente Infelizmente A saída está bloqueada O que? Bloqueada? Está bloqueada Com um tipo de Parece uma Porta de um Bunker Um vault De qualquer maneira Nós estamos completamente isolados Do mundo de fora A sala cai em silêncio Assim como A nossa situação Se mostrou cada vez mais fraca Nossa situação cresceu Sério O que está acontecendo aqui? Olá Isso é apenas uma surpresa De performance Que a gente tem que fazer um monte de vezes Nos circos Por que? Why so serious? Por que? Tão sérios vocês estão Isso Seria Apenas Relativo a um circo Mas ela tem um ponto Não é muito cedo Para a gente Enlouquecer Sem saber o que realmente Está acontecendo aqui Isso seria realmente Um evento surpresa Da escola Bom Isso é muito mais Que uma escola Então eu acho Que eu posso pensar Que é coisa de Hope's Peak E isso assim Tão facilmente? Tsurugi vai ser Aquele cara Mano Todo Danganronpa Tem aquele personagem Que é o que vai investigar Até não querer mais Nesse Danganronpa Tsurugi Merda O que diabo Está acontecendo aqui? Nós estávamos aqui Incapazes de decidir Nosso Nosso próximo passo Né? Até que Subitamente A disrupção Veio Permendo a atmosfera Em confusão Eita Olha Quem chegou Ah Testando Todo mundo Por favor Preste atenção Esse é o anúncio Escolar Vocês podem me ouvir Anúncio Para os recrutos De Hope's Peak Academy A cerimônia de entrada Vai começar Logo logo Todos os recrutos Todos os noviços Né? Por favor Vão até o ginásio Da escola É isso Meu Deus O que? O que foi isso? Esse anúncio? Ele apenas disse A cerimônia de entrada? Oh sim Por favor Deem um aplauso Satsuki Teve a resposta correta Eu disse pra vocês Satsuki Estava certo Ipi Vocês não estão Percebendo que as coisas Estão correndo normalmente Eu acho que realmente Não é nada demais Sério? Nada estranho? Então esse é um evento Surpresa? Hum Essa escola Quase me assustou Agora Espere O que é tudo isso? É assim que as coisas Deveriam ser? Para o ginásio Então Se vocês me deem licença Eu vou indo já Que tipo de brincadeira É essa? O que você está esperando? Não tem muito Para se preocupar Agora Eu estou indo também Vambora todo mundo Ei Eu realmente pensei Que alguma coisa séria Ia acontecer Por um momento Espere por mim E a galera começou aí Subitamente Cada um A maioria dos outros Foi Até o ginásio Uma expressão brilhante Vocês não estão vindo? Não se atrasem Os professores Não vão gostar Se vocês chegar E se atrasarem No seu primeiro dia Eu não pude me segurar muito Minha cabeça está girando Com todos os pensamentos Isso realmente não é nada mais Para se preocupar Então Que sensação é essa De ansiedade Dentro da minha mente? É desespero Parece que Eu não sou o único Que está se sentindo dessa maneira Alguma coisa está estranha Seria bom para nós Apenas ir para o ginásio Isso é o mesmo O mesmo se você ficar aqui Sim Ficar aqui não vai mudar nada Ao menos nós acharemos Alguma coisa Se nós formos para o ginásio Vamos indo Eu acho Que eu irei pensar mais tarde Sobre o que vai vir depois Vamos falar com a galera A galera não está muito feliz, né? Isso Eu não acho Que isso está certo Todo mundo está sendo Muito otimista Vai em frente para o ginásio Eu preciso dar uma olhada Nessa sala Um pouco mais Esses idiotas Eles mesmo Nem pensaram na ideia Na qual eles estão se metendo, né? Você não pode sobreviver Uma vida Se você não estiver Se você estiver Cheio de negatividade E pessimismo Todo o tempo Eu acho que o melhor É mesmo o pior Esse é o truque Ah, que alívio saber Que isso era apenas Uma brincadeirinha É melhor perguntar Na escola Para retornar Minhas bolsas agora Seria ok Seguir o anúncio Aquela voz Não parecia Como a voz De um professor Eu tenho Uma péssima Sensação Sobre isso Mas Eu temo Que a gente Não tenha escolha Pois é Haru O que você está fazendo aqui? Ou apenas olhando Na volta Os corredores Antes de ir para o ginásio Essa escola Parece Assustadora Então tá Será que é para cá? Onde diz nessa placa? Tá Ah, o ginásio É quase por aqui Yuki Você está indo para o ginásio também Eu acho que é Seguindo por aqui Tá O ginásio Então esse é o ginásio Vamos ver o que vai acontecer, né? Não demorou muito para os outros me seguirem e entrarem no ginásio Que isso? Ah, senhora Maeda Você sente alguma coisa estranha no caminho? Estranha? Se esse lugar realmente é a HopeSpeak Academy A gente não deveria Estar vendo outros estudantes ou professores Mas não tem ninguém Não tem ninguém aqui Sem ser nós Por que Isso está acontecendo? Ah, eu gostaria de investigar um pouco mais Mas o anúncio Continua me pegando Será ok apenas ir lá? Eu não tenho nenhuma pista Esse é o porquê Esse é o porquê eu vim pra cá Ah, que escola incômoda Não poderia dizer pra todas as pessoas avançarem sobre o evento surpresa? Qual o problema? Você não parece bem Bom, não é um pouco óbvio A gente ainda não sabe o que está acontecendo aqui Por que ele parece tão indiferente? É quase como se ele estivesse vazio de emoções Yuki, você está atrasado Todo mundo já deveria ter ido A gente deve ir indo também Pra descobrir onde nós estamos Tem apenas uma escolha Tem que entrar, né? Ver o que está rolando Vamos cair no desespero A gente entrou Com uma cerimônia de entrada Não tem nada afinal É Hope's Peak Certamente É um pouco Está um pouco silenciosa Para uma cerimônia de entrada Dos Ultimates Ei Mas por que não tem mais ninguém aqui? Onde é que estão os professores? Assim que Teruya terminou a sua frase Ele apareceu Sem nenhum aviso Hum Eu estaria certo aqui Quem será que apareceu, hein, gente? Quem será? Quem será? Nosso querido diretor, né? Monokuma Oi, Monokuma Há todo tempo Posso começar agora que todos vocês estão aqui? Prazer, todo mundo Eu sou o seu diretor Monokuma Meu Deus Monokuma A Pixar é muito estranha, tá ligado? O que apareceu antes de nós Era uma criatura horrorosa Que parece Desafiar todo o senso comum Todo mundo congelou ao perceber Olhando subitamente para a entrada Um boneco falante? Eu não sou um boneco Eu sou o Monokuma O seu diretor Um monstro Calme-se Deve ser algum tipo de Um brinquedo de controle remoto Como vocês ousam me comparar com um brinquedo? Vocês estão me machucando profundamente Eu sou Monokuma Nada mais, nada menos Nem uma boneca E nem um brinquedo Que tipo de piada é essa? Agora, agora Então eu começarei com isso Silêncio todo mundo A cerimônia de entrada Irá começar Primeiro Uma palavra de respeito Para todos vocês Que foram recrutados Para a Hope Speak Academy Vocês Como foi dito Sobre a sua geniosidade Literalmente São um símbolo da esperança Não seria devastador Mesmo para vocês Que seriam Não seria devastador Se vocês Ao menos fossem Um pouquinho machucados Então esse ano A academia decidiu Um movimento Uma tarefa especial Para a sua segurança Aliás Para descrever Para vocês Agora é o início Das suas vidas Escolares Já agora em diante Vocês irão viver Uma vida comunal Afastada Da sociedade Confinadas Nessa escola Por favor Aproveitem A sua vida escolar Em harmonia E ordem O que Adicionar Tem uma data final Não tem uma data final Vocês podem viver Aqui para sempre O que vocês acham? Doce e fácil Como uma torta? Para sempre? Você disse Ele quis dizer Para sempre E não precisa Se preocupar Eu darei Para vocês Toda a alimentação Dos nossos menus E aproveitar Todas as nossas Fantásticas Instalações Sempre tem Um dinheiro Para ser gastado Nos nossos As nossas coisas Afinal Quem se importa Sobre isso? Por que a gente Tem que viver Aqui para sempre? Certo Você está mentindo Certo Você tem que estar Não estou Eu nunca minto É apenas viver Aqui quietamente Pelo resto Das suas vidas Isso não pode ser Polícia Eu quero que Venha me salvar Polícia Família Caçadores De ursos Ninguém pode entrar Esse lugar é completamente Isolado Do mundo de fora Isolado? Então as janelas Serem cobertas A saída Está bloqueada Onde? Correto É tudo isso Para esse propósito O que significa Que é impossível Mesmo Uma pequena Um pequeno insetinho Rastejar aqui Para dentro Então relaxe E aproveite A sua estadia Na escola Isso não é um pouco Mais que uma piada Eu tive o suficiente Disso Por que a gente Apenas Não começa A real cerimônia Viver aqui Para sempre Nessa escola Que coisa Sem sentido É essa? Brincadeira Sem sentido Vocês não estão Acreditando em mim Afinal Bom Essa é a sua escolha Mas eu aposto Que todos vocês Irão saber Que eu estou Falando a verdade Afinal Ao final De cada dia A gente não pode Fazer isso A gente tem Nossas famílias Esperando em casa Nossos amigos E outras coisas Que a gente ainda Não fez Nas nossas vidas Então vocês Querem sair? Ah Que terrível Vocês tem alguma Ideia Que tipo de lugar É esse? Sejam ingratos Que Hope's Peak Está protegendo Vocês É melhor Para vocês Esquecerem Sobre Esse Sobre um lugar Tão sujo Eu não posso Viver Aqui Felizmente Depois de tudo Afinal Deixa a gente Sair Sujo ou não Eu estou Caindo fora daqui Agora Agora Pare de conversinha Essa não é a sua Própria decisão Vir para essa escola Vocês deveriam Estar preparados Para isso Mas tecnicamente Falando Tem uma maneira Para todos Vocês saírem Dessa escola Como? Como a gente Cai fora? Eu fiz uma regra Especial Em caso De alguma coisa Como essa Acontecesse Se chama Cláusula De graduação É simples Sua vida comunal Aqui Será mantida Em ordem E harmonia Envolvendo Uma harmonia Mas se alguém Aqui Quebrar Essa harmonia Então A pessoa Sozinha Será permitida Se graduar E sair Da escola Quebrar A harmonia Quebrar A harmonia Isso só pode Significar Uma coisa Matar Outra pessoa Assassinar Em poucas palavras O que Você disse? Ah Espancar Esfaquear Esmagar Deslacerar Popping Não sei o que é popping Strangling Assassinar Amaldiçoar Não importa como Apenas aquele Que mata outro Pode sair daqui É tudo isso Que há Isso tá ficando Um pouco Além da realidade Que meu cérebro Consegue capturar Assassinar Assassinar Você tem Culhão Pra isso Se você Quer sair Mate alguém E ganhe O julgamento De classe Então a liberdade É sua Julgamento De classe Um Class trial Um julgamento De classe É um Fantástico Confronto De o Culpado E o Spotless A pessoa Que não foi Pega O suspeito Pra revelar a verdade Por trás do assassinato Saudades Class trial O class trial É uma reunião Um mandatório Pra todos os sobreviventes Vocês devem discutir A identidade Do Suspeito Num julgamento Do culpado Num julgamento E as suas decisões Irão resultar Num voto final Se vocês tiverem Sucesso Em culpar A pessoa Apenas Essa pessoa Será punida E o resto De vocês Vai continuar A sua vida Comunal Mas se você Falhar Em revelar A sua identidade Então o culpado Sozinho Será liberado Da punição E os restantes Serão Punidos Nesse caso O culpado Será graduado E sairá Da escola E a vida Comunal Irá terminar Esse É um julgamento De classe Zorro Que saudades Saudades Porque eu não estou lá Mas Isso é tão Então Que tipo de punição Você está falando Ah Por punição Tem alguma coisa Mais do que Execução Execução O grande final Esperando o perdedor Queimar nas chamas Chacoalhar Na eletricidade De ser Girado Ou alguma coisa Assim Viva Até o final Sejam preparados Para se encontrarem E aproveitarem As punições Sem mais arrependimentos Tentem fazer O seu melhor Com o pior Com o pior método Possível Matar a outra pessoa Para sair Assim que eu ouvi Essas palavras Um arrepio Veio na minha espinha Eu já me senti Como se fosse Toda uma coisa Diferente Começar Isso é ridículo Porque a gente tem Que cometer Assassinatos Isso é certo Pare de falar Coisa sem sentido O que é sem sentido O corpo humano Atualmente É muito frágil Isso faz ele Perfeito Sentindo matar De tentar E matar um Nada disso De uma forma Esse é um ponto ético Forçar a gente A se matar Eu não estou forçando Você a fazer Você tem a liberdade De escolher Matar e sair Ou você não mata E fica aqui Para sempre Isso não é uma escolha Isso é basicamente Estar nos dizendo Aqui para viver Para sempre O que você está Tanto aí Vamos sair daqui É uma coisa Sem sentido Repentindo as mesmas Palavras novamente 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 Você não pode entender Essa escola É o seu mundo E a sua casa agora Eu mesmo disse Para você Como cair fora daqui Se você vai continuar Enchendo o saco Apenas morra Ei Chega dessa bosta Bosta? Não, eu sou um urso Isso é uma Urso bosta Que tipo de O que você está cometendo Agora É um crime Sequestro Confinamento legal Induzindo ao assassinato Quem está controlando Você deve ser insano Ninguém me controla Eu sou Monokuman Um urso selvagem Ai meu cara Ai 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 Quem já conhece Da minha nova Sabe Ai mano Tu não pode Bater no urso Isso é em questão De segundos Tsurugi Subiu ao palco E foi em direção Ao Monokuma Segurando E colocando ele Contra a parede O que é isso Violência contra o diretor É contra as regras Cala a boca Eu desprezo Criminosos como você É melhor você nos liberar E aparecer Isso é uma vida comunal Violar as regras As regras escolares É um crime maior Você quer ser punido? Não mude O assunto Seu Nojento Seu maldito Onde que está O dono disso tudo O mastermind Atrás de você Tsurugi está sendo sério E assim como eu pensei Ele estava Indo direto A pessoa Que Está trazendo justiça Ao mal Para ver o quão Durão ele é Você está escolhendo Ficar em silêncio Tudo o que você Está fazendo Nossa Você ouviu Um som estranho Um passo atrás O que? Um tiroteio De onde? Olha Da cela A câmera de vigilância Tem uma arma Linkada nela Não pode ser Essa é uma arma de verdade? Com certeza Por que eu colocaria Armas falsas? Seu maldito criminoso Você tentou Me matar Sim Eu fiz Violar as regras É igual a morte Eu fui generoso Dessa vez Mas esse É seu último aviso Câmeras podem Atirar balas? As câmeras Em toda a escola Apenas não irão Ficar de olhos Em vocês Mas instantaneamente Irão responder A qualquer outro ato Que viola As regulações Da escola Então tenham Cuidado de agora em diante Especialmente você Oficial Cara Isso não pode ser real O que a gente tem que fazer? Fácil Vocês não viram O que eu disse? Vivem a vida Da escola Para sempre É simples Se vocês quiserem Sair Matem Ah Uma Uma metralhadora Kitsurugi Quase tomou um tiro As marcas de balas Estão ainda Saindo fumaça De E vindo junto Com um cheiro De pólvora Aliás Isso chega no meu nariz Isso me fez evidente Que a gente não está Num mundo normal Mais Silêncio Afinal Essas são minhas Boas crianças Agora A cerimônia de entrada Está quase acabada Então Me deixem Dar um presente Para todos vocês Para comemorar A entrada aqui Esse é um E-handbook Um laptop Apenas limitado Para estudantes Dessa escola Ele é totalmente Digital Com a última tecnologia Que fantástico E esse laptop É absolutamente vital Na vida escolar Então não perca O display Tem o nome Do seu dono Assina a sua ativação Tenha certeza De ter o seu Não é típico Laptop Que você pode pensar Aliás É completamente A prova d'água E Tá E ele é bem Levezinho também Contei todas As regulações Da escola Então tenha certeza De revisar eles E Continuem Dando ênfase Nisso Violadores Não terão piedade Regras São bem restritas Mas elas Elas também Protegem Sociedade Seria um caos Sem a lei Certo Essa escola Não tem exceção Esse é o porquê Ofensas serão Estritamente punidas Então O que traz A cerimônia de entrada A um final É um prazer Entre... É... Tá Tenham Uma prazerosa E se entretenham Na vida escolar E vejo vocês Até mais Monokuma subitamente Desapareceu Afinal De um espaço vazio No ar Ele se foi Num flash Normalmente Eu ficaria chocado Mas eu sinto Que nada mais Poderia me surpreender Agora E todos nós Estávamos em silêncio Congelados Parados ali Observando o ar Galera gelou Entendeu o que tá rolando Todos nós Estamos sonhando Provavelmente Com certeza Isso não pode ser A realidade Certo O que O que diabos É isso Fuck Me desculpe Todos Eu sou oficial De polícia E mesmo assim Eu deixei um criminoso Com ele Ir embora Satsuki A cabeça tá girando 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 Então O que a gente tem que fazer agora Deve ter alguma resposta Se a gente Colocar nossas ideias Juntas Colocar Ou Tanto faz Isso já acabou Mas a gente não pode Ficar assim pra sempre Primeiro O tipo de coisas O que são aquelas coisas Que o senhor Manokuma disse Está trancado Num lugar estranho E disse pra gente Viver aqui pra sempre E se a gente Se a gente não gostar disso A gente Que quiser sair Nós precisamos Matar alguém Eu não consigo acreditar nisso Matar alguém A gente não pode viver aqui pra sempre Mas matar outra pessoa É muito pior Isso é totalmente Isso é totalmente fake Certo Parece que alguém Iria dizer Peguei E todos nós Cairemos em risada Quando vocês Vão parar de negar O que aconteceu O que é importante Agora é Não há Os cheques De realidade Nem chorar Em desespero Como crianças O que a gente Precisa pensar Sobre isso É Tem uma pessoa Que levou as palavras Do Manokuma A sério E lá estávamos nós Então no instante Todo mundo congelou Todos nós olhamos Um para os outros Parados Pelas Palavras fortes Da Mecaro Ninguém falou mais nada A gente apenas Quando a volta Olhando Escaneando Uns aos outros Dando Olhares esquisitos Uns para os outros Apenas Aquele Que matar O outro Pode sair daqui Para mim Isso Não fez sentido Nenhum No início Eu pensei As pessoas Realmente iriam Tão longe Apenas para sair fora Mas assim que eu percebi Eu fui muito Inocente E se alguém Nos trair E se alguém Realmente Assassinar Outra pessoa Pelo desejo Da sua própria vida Vai começar Desgraça Com esse sentimento Minha nova vida escolar Começou Uma vida escolar Em Hope's Peak Academy Cheia de desespero Ai ai gente Começamos Nossa vida Maravilhosa 15 sobreviventes Todo mundo Estou com medo Do que vai acontecer No decorrer Dessa saga Eu acredito Que vocês Também Isso é o meu quarto? Eu realmente Estou nos dormitórios Estudantes Quando eu coloquei Minha mão No meu peito E eu senti Meu coração Ainda Batendo Isso não Não faz sentido Ter apenas O que eu pensei Sermão de entrada No ginásio Novas escolas Novos amigos A gente deveria ter começado Um fantástico ano novo Mas ao invés disso Nós subitamente Desmaiamos Estivemos trancados Nesse lugar isolado Pra fazer as coisas piores Matar outra pessoa Pra cair fora Nós estamos um pouco Assustados Uns com os outros Mas rapidamente Percebemos E decidimos Investigar a escola Talvez a gente Deveria achar uma saída Ou alguma pista Pra sair Aliás A gente nem mesmo Sabe como esse prédio Parece Como ele é Como são A maioria das portas Estão trancadas Que são abertas Depois que a gente Saiu do ginásio Então a gente decidiu Se dividir E pesquisar Diferentes partes Do prédio Individualmente E quando eu entrei Subitamente nos dormitórios Esse quarto Me pegou Minha atenção Tinha um nome Yuki Maeda Estava escrita Numa placa Nessa sala E isso não era tudo Todo corredor Estava cheio De dormitórios Com o nome Dos outros estudantes Também Cada chave Tinha uma Cada sala Cada quarto Tinha uma chave Na sua porta Com um nome Vamos dar uma volta Nesse quarto Eita Mas nós vamos ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Gente Do segundo episódio Danganronpa Meu Deus do céu Muito interessante A cinema de entrada É sempre uma maravilha O Monokuma se apresentando E o desespero Tomando conta da galera É isso Comenta o que você achou Um abraço Beijo Até o próximo episódio Danganronpa Valeu e falou Tchau 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 Tchau